Antes pra conquistar alguém, dizia-se meu bem Para provar o seu ardor, coração aberto e dor Hoje tudo é diferente, tudo mudou, que horror Para viver um grande amor, é só dizer suavemente Ah, benzinho, me dá um beijinho e eu te darei Uma geladeira, uma batedeira, uma nhoqueira, um aparelho de ponte Uma cafeteira, uma assadeira, uma frigideira e um disco do Calbi Intoniquete, bufela vinaigreta, um belo aspirador, catira ofedor Um lençol, elétrico, lavadora, automática, bicicleta, ergométrica e um computador Antes se acontecia uma separação Muitos joelhos iam embora, deixando a louça o fogão Hoje o que é que você quer? Sabe quanto é o meu salário? Eu tranco tudo no armário e digo daqui eu não saio Ah, benzinho, peça desculpas de joelhos Senão eu fico com tudo pra mim Minha geladeira, o meu faqueiro, a minha cristaleira, o aparelho de jantar Meu aquecedor, meu ventilador, meu ferro a vapor e a máquina de lavar A tuniquete de fazer vinagrete As minhas facas guinço e o meu jogo de pinos E sem desatino ela te xinga e chora, você a põe pra fora e confia seu destino A geladeira, o hispano a poeira, a esquenta a mamadeira, o novo vaporeto A bandeja de prata, ao hispano a barata, ao descascar a batata, ao livro do gaspareto E bem depressa, você desiste dessa E aparece uma outra, e mesmo que seja louca Você diz, meu bem, você precisa de alguém Pra dividir despesas e comer na mesma mesa E vive-se assim, não vai e vem sem fim E vive-se assim, não vai e vem sem fim E vive-se assim, não vai e vem sem fim